A primeira pergunta é sobre a guerra na Ucrânia. Se tem alguma novidade na guerra na Ucrânia, se tem alguma novidade sobre a incursão ucraniana em Kursk, dentro da Rússia, como é que está aquela situação, e como é que está dentro da Ucrânia alguma novidade no front? Sim, claro. A última vez que a gente conversou, a gente tinha acabado de ver a incursão ucraniana na região russa de Kursk, que foi um fato muito importante aqui, foi a principal ação da parte ucraniana durante esse ano. Normalmente, durante os meses mais quentes, é esperado que a gente tenha contra-ofensivas, ofensivas um pouco mais fortes do que depois quando chega o inverno e a situação no front fica muito mais difícil da gente ter uma guerra de manobra, a guerra fica muito mais uma guerra de atrito durante os meses gelados, então era esperado um pouco que a gente tivesse algum tipo de movimentação e a gente teve a movimentação ucraniana em sentido de Kursk. E agora a gente já tem, na verdade, a retomada pelos russos de algumas vilas em Kursk, só que o que os russos fizeram foi o que eles mantiveram o ritmo que eles estavam tendo na ofensiva de Donetsk, que, na verdade, seria a região principal, o palco principal dos conflitos. E no dia 3 de outubro, agora, há muito pouco tempo atrás, a gente tem talvez o principal fato do conflito ucraniano nas últimas semanas, mas também talvez um fato histórico, um fato que realmente vai marcar esse conflito para sempre, que foi a tomada de Ogledar. Ogledar é uma cidade que estava sendo contestada pelas duas partes desde o início do conflito. Então, é uma cidade que era vista como, caso fosse ocupada pelos ucranianos ou pelos russos, como um ganho estratégico para qualquer uma das partes que conseguisse fazer isso, porque ela fica numa zona alta. Então, ela é uma zona na qual você consegue realizar ataques em todo o perímetro da cidade de Ogledar. E a cidade de Ogledar está justamente tanto dando acesso à Crimeia, o que é muito importante. Ali tem uma ferrovia que vai dar acesso à Crimeia, acesso por via terrestre. E ela também é uma cidade que une os frontes do leste e do sul. Então, logisticamente, ela é muito importante para o teatro de guerra em Donetsk. E os russos conseguiram se firmar na cidade agora no dia 3. E, a partir disso, a gente vê que vai ficar muito mais complicado para a parte ucraniana manter a sua logística militar naquela região. O que pode acontecer depois disso? As forças russas realmente chegarem a Slavyansk e Kramatorsk, que também são duas cidades que estão sendo contestadas desde o início do conflito. E, talvez, dá uma liberdade maior para a parte russa atuar na região de Zaporozhia. O que é muito interessante, porque, na verdade, por mais que a gente saiba que o conflito está em toda a região do leste ucraniano, a verdade é que o foco russo, o foco de Moscou, sempre foi a região de Donetsk e Lugansk, que são regiões que têm população de fala russa muito proeminente. Então, era esperado por muitos analistas militares que, talvez, a questão de Zaporozhia fosse secundária. Talvez não tivesse entre as prioridades de Moscou. E o que a gente vê hoje é, talvez, uma certa liberdade ali da parte das forças armadas russas para começar a avançar na área de Zaporozhia, o que não era esperado. Afinal, a gente está agora com a região de Lugansk já praticamente controlada, e o fato das forças russas terem entrado em Obledar dão aí uma quase totalidade, ainda não totalidade, mas da região de Donetsk. Então, nessa configuração, a Rússia teria como avançar sobre a região de Zaporozhia, o que, como eu disse, não era o esperado, talvez não fosse a região prioritária. Então, o que a gente vê é que, na verdade, há uma dificuldade dos ucranianos em manter a sua linha de defesa. A gente ainda não pode dizer que há uma completa perda da linha de defesa ucraniana ainda, mas o fato de Obledar ter caído realmente para eles vai ser bastante complicado, porque caso a gente tenha ofensivas aí na área de Zaporozhia, as forças ucranianas vão ter que se esticar muito sobre a linha do fronte, e como eles já têm realmente uma questão aí de, talvez, efetivos menores do que os efetivos russos, número de pessoas mesmo, menor, o fato de você estar com o fronte se esticando, se estendendo, isso com certeza dificulta ainda mais a capacidade de defesa. Mas vamos ver se vai ter uma reação, se vai ter alguma mudança de estratégia da parte dos ucranianos em função da queda de Obledar, afinal, já fazem muitos poucos dias, então a gente pode ainda esperar da parte deles também alguma reação. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza a tomada de Obledar vai ser um fato que vai ficar para a história nesse conflito. Muito bem, coloquei o mapa aí na tela, só para a gente entender mais. Você falou aí Zaporiz... Como é que fala isso aqui? Zaporiz... 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 É, que aí eles vão descendo, essas corzinhas aqui devem estar ultrapassadas, porque esse mapa é um mapa de guerra. Eu acho que sim, é isso que eu estava pensando, eu acho que sim. É, vocês estão antigos, mas só para prestar atenção, são os pontos de bom. Sim, sim, eu acho que não está atualizado, mas a gente já vê Lugansk ali, é, exatamente. E a região de Kursk fica ali, ao lado de Lugansk, na região norte, a gente vê, então, qual o tamanho da linha do front, como ela é grande, né? Aqui dá para ver a cidade de Krematorsk e Slavyansk, bem na parte superior do mapa, a gente consegue ver, que seriam agora, após a queda de... É, realmente está bastante desatualizado esse mapa, porque a gente vê que a linha do front ainda está em Donetsk, Donetsk é a capital do estado de Donetsk, e hoje em dia o fato das forças-fostas já estarem em Ungledar, isso protege muito Donetsk de ataques, né? Porque Donetsk é uma cidade que é atacada constantemente, né? Diariamente ela sofre ataque, hoje em dia já muito menos, com certeza, mas esse foi um dos motivos pelos quais a gente teve a escalada do conflito, é que desde 2014 Donetsk é uma zona de guerra, a capital, e então o fato de hoje a gente já está em Ungledar, já está bastante, então, a norte de Donetsk, isso é fundamental para proteger a capital, e que então a capital possa voltar a ter uma atividade econômica e social um pouco maior, tanto para prover de bens sociais, né? De serviços sociais, toda a região de Donetsk, o que é essencial. Mas agora, ali a gente também podia ver a cidade de Krematorsk e Slavyansk, que provavelmente agora seria muito mais fácil para que as forças-fostas conseguissem avançar sobre Krematorsk e Slavyansk. Mas vamos ver, então, quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas sim, mas a gente vê um avanço bastante significativo na região de Donetsk e, aos poucos, uma retomada das vilas de Kursk. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.